Pronto galera, agora nós vamos voltar para a cidade Vamos procurar o restaurante para almoçar e a tarde a gente retorna Então tá galera, já almoçamos, tinha churrascaria aqui, churrascaria da Agatha Bufet livre era R$33,00, respeto corrido R$60,00 Estamos voltando agora para o balneário, vamos lá dar uma descansada após almoço E a tarde seguimos o rolê Saindo novamente aqui do balneário Agora é R$1,50, já demos uma boa descansada Sentados na sombra ali, relaxando um pouco Vamos seguir viagem, agora nós vamos visitar a usina hidrelétrica Nós vamos ter que sair aqui da cidade Daí nós vamos primeiro passar na ponte sobre o rio Jacuí E daí voltamos e subimos até a usina hidrelétrica Que vai ser o nosso último roteiro de hoje Galera, já deixa aí o like no vídeo para nós Para dar uma fortalecida Se inscreve no canal Ativa o sininho para estar recebendo notificação Quando a gente postar os próximos vídeos Aqui onde a gente entrou hoje Nós vamos voltar agora Vamos sair da cidade Aqui nesse trevo hoje A gente veio aqui da direita Mas agora nós vamos para cá Quem for ir direto Na usina Aqui nessa rotatória Dá para pegar a direita No sentido espumoso Dá para dobrar aqui Que vai só seguindo reto Dá direto na usina Mas como nós vamos ir na ponte Sobre o rio Jacuí Primeiro A gente vai seguir por aqui Chegamos na ponte, galera Não sei se é o reflexo do céu Mas está bem azul a vir a água Um tom esverdeado até Vamos encostar aqui para fazer um retorno com tranquilidade Deixa eu ver Tchau E aí Vamos lá. Agora é que vem o complicado. Estrada de chão. Eu vou cortar aqui para não ficar muito extenso. Retorno quando estiver chegando lá na usina. Valeu. Eu acho que não é asfalto não. Aqui entramos naquela outra rua. E a usina vai estar fechada. É galera. Não é permitido acesso. Tem uma vigilância ali. Mas acho que não é permitido acesso. Vamos encostar aqui. Tudo bom? Pode ser. Não é permitida a entrada, né? Agora não pode mais. Ah, tá. Bem tranquilo. Nós vivemos a passeio, mas a... De paraíso? Agora é para entrar só aqui. Para não ser até uma altura lá. Só por dentro. Aquela entrada esquerda daqui para lá. Pode vir até aqui em cima. Mas aí consegue visualizar ali de dentro no caso? É. Ah, não. E a estrada de chão também ali dentro? É a estrada de chão bem boa ali. Ah, não. Então até dá para... Até dá para tirar alguma foto, filmar alguma coisa. Aham. Tá, não. Muito obrigado. Vendeu isso aí, né? Ah, sim. Aham. Você já vendeu. Ah, não. Bem tranquilo. É, os filhos compraram aí daí. Trancaram tudo. O pessoal fecha tudo aqui as compras, né? Aham. Não, bem tranquilo. Até não sabia que era fechado. Mas obrigado pela dica. É, faz pouco. Faz três meses que foi botado esse português. Sim. É, eu vi até um vídeo de um pessoal vindo de moto. Só que aí já faz acho que um meio ano em diante. Que daí eles até acessaram aqui. Aham. Mas nós vamos fazer a volta ali então daí. Valeu? Muito obrigado. Boa, rapaz. Obrigado. Bom trabalho aí. Obrigado. É, galera. Não deu para acessar dentro da usina. Segundo o vigilante ali, a empresa CE vendeu, né? Diz que alguns chineses andaram comprando. E trancaram o acesso faz em torno de uns três meses. Então quem vier não dá para acessar dentro da usina. Mas o vigilante nos indicou retornar e tem uma entrada à esquerda, segundo ele. Que nessa entrada dá para seguir e praticamente acessa dentro da usina. Dá para tirar foto mais ao lado lá. Então nós vamos tentar encontrar esse lugar. Vamos ver se é essa entrada aqui. Tem uma placa. Se é... Tem alguma coisa, mas não dá para ler. Vamos entrar. E aí E aí Olha o tamanho disso É galera, não deu pra acessar lá na usina, mas essa é a visão que a gente tem daqui Olha o tamanho disso, a estação Passou toda a volta Passou lá em cima e ainda vai mais adiante Finalmente enxergar a onda que é de fato a usina tão grande que é isso aqui Passou ali, mais ou menos fica a guarita onde nós estávamos Até daria pra ir mais adiante, mas já vamos voltar por aqui Então tá galera, o vídeo de hoje foi esse Nós vamos encerrar por aqui Nossa GoPro até já esgotou a memória dela De tanto conteúdo que nós gravamos Essa é a nossa bichona Encarando mais uma empreitada E agora voltar pra casa Valeu Tchau 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 Tchau